E aí pessoal, seja bem-vindo ao BBP Jogo 21, meu nome é Bruno Barcelos. Este é um canal só dos times cariocas, porém eu sou torcedor do Fusão, venho aqui com dois temas. O primeiro eu venho falar sobre a classificação dos cariocas para a Copa do Brasil, depois eu vou falar em todo do campeonato carioca, da rodada que a conversa hoje, com um abordamento especial da situação financiera de cada um dos imigrantes. Lembrando que este vídeo é patrocinado pelo Andefe e roda a vinheta. Antes de falar aqui, eu quero anunciar que no próximo temporada do desafio das páginas do canal do BBP, teremos dois participantes que não são páginas relacionadas ao feminino, assim como temos o gol anulado já. No campo do Andefe, que são páginas aleatórias de futebol em geral, estamos fechados já com o Inter News 1909. E com o Nação Fra, que é uma página do Flamengo que faz postagem de montagem. Desde lá, vocês já estão sempre assistindo, se seguem lá a página deles, para dar uma olhada aos amigos lá. Valeu? Vou começar rapidinho com a Copa do Brasil, onde estivemos nesta semana. Margarida? 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 Sendo eliminado, 1x0, perdeu em casa do Paixandu. Botafogo, que goleou de 5x0, um show de Botafogo em cima do Motoclube. O Babi fez dois gols e o Matheus Friso meteu um golaço de vôlei, meia bicicleta, não sei. Eu só achei que foi um golaço no Matheus Friso. E por último, o Boa Vista eliminou o Goiás 3x1. Então, já temos dois cariocas garantidos na segunda fase, que são o Boa Vista e o Botafogo. E vamos que vamos, temos agora a tabela pessoal, na rodada do Carioca, onde teremos nessa terceira rodada, Madureira e Regente, hoje, sábado, dia 13, às três e meia, no Conselheiro Galvão, as 18 horas, em São Januário, jogai a 9, Guaçu e vai pro jogo hoje da Record TV, às nove e cinco, é entre Bangu e Botafogo, tá bom? Amanhã, no domingo, teremos Portuguesa e Volta Redonda, às três e meia, no Luso Brasileiro. Às dezoito horas, no Maracanã, Flamengo e Fluminense e às quinte horas da segunda-feira, dia quinte, Boa Vista e Macaé, lá em Bacaxá. Essa é a tabela da terceira rodada do Carioca pra vocês. Um tema aqui, rápido, na qual eu quero explicar, eu quero dar minha opinião, eu quero desmentir algumas situações, dificulações de essa fake news que rodam aí sobre o mercado carioca. Vou começar com o Botafogo, que é a explicação mais simples. O Botafogo, você não tá vendo hoje, como no ano passado, nenhuma procura de contratação bombástica, nenhum jogador de mídia, porque a diretoria do Botafogo este ano reconheceu o erro do ano passado, reconheceu o quanto eles erraram no planejamento do ano passado e com isso fizeram tudo ao contrário. Por que, Bruno? Tudo ao contrário. O ano passado, colocarem jogadores ali, sem um contexto de contratação, só por empolgação de nome. E acabou dando muito dano. A queda de Botafogo foi traumática, foi ruim pro clube e, financeiramente, o clube se afundou mais ainda. Mas agora está tendo uma organização em meio aos contextos que não tirem, na qual o Botafogo está montando seu elenco, se reforçando como jogadores de nível da complexão principal que vai disputar, que é a Série B. Por que? Porque a complexão principal, que não é a Copa do Brasil, Bruno. Porque o ideal pro Botafogo, pro Vasco e pro Cruzeiro é muito mais um acesso na Série A novamente no próximo ano. Tá bom? Essa é a situação do Botafogo, que, em meio a isso, está trazendo mais um reforço. E esse é um reforço muito querido da Série A do Botafogo. O Joel Carlos, que foi capitão do time há um tempo já, está voltando ao Botafogo. Sobre o Flamengo. O que eu tenho a falar do Flamengo? O Flamengo é o time de maior investimento, não só do Rio, mas como do Brasil. em meio a essa pandemia que tivemos de 2020 e ainda está assolando até o momento o cenário nacional, O Flamengo, devido a ter uma despesa muito maior do que os outros tinham, acabou sendo um dos grandes prejudicados nessa temporada 2020. O que salvou o Flamengo foi os títulos do final do ano de Bergerão, porque senão o negócio vai ficar muito feio pro Flamengo. Tanto que, eu estou vendo muitos torcedores para me amplificarem as possíveis vendas dos jogadores, como por exemplo, Nathan Zagueiro, muito bom jogador de saída para o Red Bull, Bragantino e a torcida não concordou. Mas pessoal, eu vou te dizer que tem que ser assim, porque o Flamengo tem um elenco muito caro e perca de patrocinador. Sem da onde tirar muita receita, o clube não está aguentando financeiramente o suporte do seu elenco. O terceiro tema que eu vou botar aqui é sobre o meu Fluminense. Pessoal, muitos boatos de jogadores vindo e jogadores não vindo. Ontem, me perguntaram no meu grupo do WhatsApp. Bruno, é verdade essa situação de que o São Paulo estaria negociando também com o Victor Bueno, a vinda dele pro Fluminense? Pessoal, tome cuidado com fake news. O Victor Bueno é pretendido por vários times no Brasil. O São Paulo, a princípio, não está querendo se desfazer do Victor Bueno. O Victor Bueno deve ser utilizado sim no São Paulo esse ano. Seria bem-vindo no Fluminense? Lógico, é um jogador que sabe jogar pelo meio e pelos cantos. E é um jogador produtivo no meio do campo de um time. Quando o Grêmio foi assinando o Santos. Quando não teve desonado foi assinando o São Paulo. E o Grêmio que é ele. Então, eu acho difícil que tenha algo relacionado à vida do Hudson e do Victor Bueno junto. Eu, Bruno Bachel, até agora não vi nada referente disso. Então, tome cuidado com essas questões de fake news. Porque, no caso do Chacha, houve a pena de uma sondagem do Fluminense. Na mesma hora, o Acrético recusou essa sondagem. Disse pro Fluminense não estaria interessado em nenhum tipo de negócio pelo Chacha no momento. E outras páginas, outros canais, já estavam colocando o Chacha como alvo do Fluminense. Um dos principais alvos. Não é bem assim. Tá bom? Eu to aqui pra desmentir isso. E por último, falar do Vasco. O Cádio do Vasco é um Cádio complicado financeiramente. Mais complicado ainda que do Botafogo. Que teve que fazer um reajuste total ali. Mas tá conseguindo montar o seu elenco pra servir. O Flamengo que teve muita perda de receita. E o Fluminense que, pelo contrário dos outros. Com essa paralisação de pandemia. O Fluminense teve um avanço em relação aos outros. Que só tem perdido. Ainda mais com a traficação direta na sala do grupo da Libertadores. O Vasco ficou, pessoal, em condições de que o seguinte. Vamos dizer, o Vasco não teve, não fez estrutura hoje financeira. Pra querer um goleiro tão valorizado no mercado como o Tadeu. Quem diminuiu essa história foi o próprio pessoal do Goiás. Que eu vou abrir aspa aqui. O vice-presidente do Goiás falou o seguinte. O Vasco nos deve desde quando tirou o Tidão daqui. Não nos pagou desde a época que comprou o Tidão. E tá querendo o Tadeu que tá muito mais valorizado. Isso é um negócio, hoje, quase impossível de acontecer. O Tadeu não vai pro Vasco. Essa é a palavra do vice-presidente do Goiás. Tá bom? Então, pessoal, é isso. O Vasco tá se desfazendo de muitos jogadores por causa do salado. Se desfez agora por empréstimo do Fernando Miguel. Que foi pra Clássico Goiás. Que foi pra Clássico Goiás. Que foi pra Clássico Goiás. O Pikachu foi pro Fortaleza. E aí, como que vai acontecer um Tadeu da vida? Tá? Abre o olho aí, só se dá mais carina. Porque a situação está complicada. E aqui, eu quero focar vocês na realidade de cada um deste vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço. Se inscreva no canal, deixe o joinha. E fiquem todos com Deus.